Ele é Marcelo Antônio. Rapaz, essa galera, os pais desse povo aí, gosta de botar nome composto, né? Tipo Francisco Marcos, que é o nome mais bonito do Brasil. Boa noite, Chico. Boa noite a todos da live. Olá, Marcelo Antônio. Chico, eu tenho uma pergunta, uma dúvida, né? Na verdade, com relação à garantia, como funciona o sistema de garantia. Eu nunca precisei, mas agora, infelizmente, estou precisando. Eu comprei uma CB300F em fevereiro. Peguei a mesma em março. Aí, de março pra cá, estava tudo muito bom, mas, infelizmente, ela apresentou um vazamentozinho de óleo. E tudo indicava que era o bujão, pelaquela ruela, do bujão do óleo. Certo. Aí, eu fiz o seguinte, fui na Honda, pedi pra eles avaliares, eles viram lá que estava com respingo de óleo. E como faltava 200km pra moto completar 3.000, eu quis antecipar a troca de óleo, né? Que a primeira troca de óleo é com 1.000 e a segunda é com 2.000km rodada pra trocar o segundo óleo. Aí, eu antecipei, troquei e mandei colocar outra ruela nova. Foi substituído a roela desse bujão. E a mesma, eu verifiquei à noite e continuava ainda com respingo. Aquele chorando, né? Um pouquinho de óleo a ponto de pingar. ao decorrer da noite, né? Quando eu olhava no chão, tinha lá um pingo. Aí, isso já me preocupou. Eu fui lá novamente no outro dia, eles fizeram a substituição de mais uma roela. Tiraram essa roela que eles colocaram e colocaram outra novamente, já por conta da Honda. E pediram pra observar. Eu verifiquei novamente durante a noite e continuou com esse respingo. Aí, no outro dia, resolvi ir lá novamente. Deixei a moto pra eles avaliarem com calma. E lá, eles colocaram um explainer, passaram um explainer e observaram uma trinca. Próximo já do bujão de óleo. Mas era uma trinca na carcaça. E dela tava saindo o vazamento. Aí, nessa parte da carcaça, tem número de chassi. Tem uma numeração lá, própria da moto. E eles me deram um prazo de 30, 60 dias. E a moto ficou lá na Honda e está em processo de garantia. Passado-se uma semana, e a Honda ainda tá pedindo, a Honda fabricante ainda tá pedindo mais fotos, mais comprovação, para aprovar a garantia, né? E aí, minha dúvida é o seguinte. Quanto tempo é o direito do consumidor de deixar a moto lá, convém, pra eles ajeitarem? Porque o meu medo é passar mais de 3 meses, 4, e essa peça não vim, por conta que é uma peça complexa, que tem número de chassi. Vai interferir na produção lá das motos. Aí, eu quero, queria saber os meus direitos, né? Pra eu procurar um advogado e entrar com um processo, caso passe, desse tempo determinado que você me falar. Desculpa aí pelo áudio, que foi muito grande. Mas, importante. Mas, eu queria explicar todo o relato do que tá acontecendo. Isso, Marcelo, muito bem explicado. Marcelo, um beijo. Foi tudo muito bem explicado. Eu achei importante mesmo, e é um assunto muito sério. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer. Primeira coisa. Pegar todos os documentos comprovando as trocas, todas as notas, as ordens de serviço, todas as ordens de serviço, que você foi lá e voltou, e com todas as comprovações que você foi algumas vezes pra trocar essa arruela. Então, você tem que ter todas essas notas, tudo isso, ordem de serviço, tudo. Tudo que você tiver mandado de WhatsApp, de conversa, printa tudo, guarda tudo. Tem que recolher, você tem que coletar todos esses documentos, porque isso é importante pra você comprovar o que aconteceu. Inclusive, você tem que ter um laudo. Essa ordem de serviço comprovando que tem um trinco. Ou seja, a concessionária informou que há um problema na sua motocicleta. Você tem que ter a ordem de serviço disso, você tem que ter o documento. Simplesmente a moto tá lá e você não recebeu nada, você tem que ter um documento. Porque, cara, se a concessionária disser assim, ah, não tem nada nessa moto, toma de volta. E aí? Como é que você vai comprovar que realmente eles disseram que tem um problema? Então, tudo tem que estar documentado. Tudo tem que ser documentado. Você tem que ter ordem de serviço de tudo. Inclusive, porque a moto tá lá, você tem que ter recebido um papel. Se a sua moto, que é a sua propriedade, tá lá na concessionária, você tem que ter um papel comprovando que essa moto tá lá numa ordem de serviço, com um número e tudo mais. E aí a primeira coisa que você vai fazer é entrar em contato com um advogado ou advogada. A segunda coisa, no caso, é entrar em contato com um advogado ou advogada. Constituir um advogado ou advogada. Eu não recomendo você ir no Juizado Especial, que era um antigo Juizado de Pequenas Causas. Nesse caso, não, porque aí já entra motor envolvido. Aí tem outras questões e o valor vai muito além do que uma ação no Juizado Especial, né? Que tem um limite, tem um teto de valor. E aí o valor pode ser bem maior do que uma ação no Juizado Especial. Então você tem que constituir advogado ou advogada. E aí, entrando em contato com advogado ou advogada, você vai buscar os seus direitos e o advogado ou advogada vai te orientar direitinho. Mas você precisa ter todos esses documentos, tá? Não entre numa ação no Juizado Especial, mas sim entre em contato com o seu advogado, constitua um advogado ou advogada. O que eu estou vendo é que a concessionária está colaborando. Então você vai constituir um advogado para que você entenda os seus direitos, para você não ficar sem respaldo jurídico, não para você já processar a concessionária. Não é isso. Porque o que eu estou vendo é que a concessionária está lhe dando apoio. Ela depende agora e isso acontece mesmo, tá, Marcelo? O concessionário, pelo que eu vi, o concessionário te atendeu todas as vezes. E ele seguiu o protocolo. O protocolo é esse mesmo. E aí quando chega num impasse que é a garantia e solicitar troca, seja a troca da tampa, do cárter, o que quer que seja, ou do bloco inteiro do motor, tem que solicitar a montadora. Não adianta, a concessionária não tem autonomia para isso. E pelo que você mesmo me relatou, a concessionária está lhe dando apoio. Ela está entrando em contato com a montadora para fazer todo o processo correr. E agora chegou no impasse da montadora. Então, o que eu entendo é que não há má fé da concessionária. A concessionária está lhe dando apoio. Mas isso também não quer dizer que você vai ficar sem respaldo jurídico. Por isso que eu peço que você busque imediatamente um advogado ou advogada, constitua um advogado ou advogada, para você ter respaldo jurídico de tudo que está acontecendo. Até mesmo para esse profissional ou essa profissional te orientar dizendo, olha, e até ir lá com você na concessionária, para dizer, olha, estamos aqui, e aí, como é que está o processo? Porque, pelo que eu estou vendo, a concessionária está lhe dando apoio. E isso chegou até a montadora. E aí você parece que, eu acho que você tem 30 dias para receber uma decisão da montadora. E você precisa dessa resposta. Por isso que você tem que ter um respaldo jurídico, para que esse advogado, esse profissional, ele possa te dar todo o respaldo para dizer, não, agora vamos seguir para o processo, ou vamos para uma notificação extrajudicial, ou vamos acionar a montadora, porque a concessionária está fazendo o processo certo. Então, tudo isso quem vai te dizer é o profissional ou a profissional advogado. Eu não entendo que a concessionária está tendo uma fé. A concessionária está lhe dando apoio, ela está no impasse da montadora. Então, entre em contato com o advogado ou advogada, constitui imediatamente para você não perder tempo. Porque a moto está lá, a concessionária está aguardando posição da montadora, e você tem que ter todos esses documentos, todas as ordens de serviço, para você estar respaldado juridicamente. E aí o advogado, o advogado vai te dar todo o passo, o que você tem que fazer, se você vai ter que acionar o PROCON, se você vai ter que acionar o saque da Honda, para pegar o número de protocolo. E a partir de todo esse processo, dá a entrada na ação, na justiça comum. Então, segue a orientação do teu advogado ou tua advogada. Para ele, até esse profissional, poder te orientar da forma certa, sem colocar a concessionária no meio, porque eu não vejo a concessionária com uma fé. Ela está tentando te ajudar, mas aí chegou no impasse da montadora. Tá certo? E um beijo, Marcelo. Espero que tudo isso dê certo. Pelo que eu vejo, a Honda, ela não tem falhado nas questões de garantia da CB300F. Eu, até hoje, eu não recebi nenhuma queixa de não conformidade de uma moto CB300F. Todas que tiveram problema, todas foram resolvidas. Da melhor forma, tá? Até hoje, eu não recebi nenhuma pessoa dizendo, ó, foi negado aqui. E é notório que isso que você está afirmando não foi uma utilização sua, né? Você não mexeu, você não levou para outra pessoa. e isso provavelmente é um problema mesmo de fabricação. Então, eu acho que vai se resolver da melhor forma porque a Honda tem feito isso com essa moto, mas tem o respaldo jurídico. Acione um advogado, advogada, imediatamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí